Olá, você tudo bem? Eu sou o Endic e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O garoto já trago pra vocês mais um vídeo de Power Warriors. Mano, eu tô trazendo muito vídeo de Power Warriors porque é o melhor jogo que tá dando muito like e muita visualização aqui pra esse canal, mano. Mas amanhã vai sair vídeo de jogo diferente, se não sair novidade, é claro, porque hoje é novidade de poderes novos no Power Warriors. Mano, se amanhã não sair novidade, aí eu posso trazer de boas, aí eu posso trazer o vídeo de jogo diferente, porque só tá vindo Power Warriors, Power Warriors. Mas, quer dizer, Warriors of the Universe e Warriors of the Universe toda hora. Então amanhã vai sair jogo diferente, então fique preparado, porque talvez seja um jogo novo, talvez, não sei. Mano, hoje, desculpa o mundo tá alegre. Hoje, vamos ver poderes. E tipo, o primeiro poder é esse poder de uma rocha que é tipo o poder da Yokiko. É o poder da Yokiko, só que em forma de rocha. Dá pra mudar a cor do poder. O poder deve dar pra atacar e defender, ou só deve dar pra defender ou atacar. Deve dar pra fazer um dos dois ou fazer os dois. Que é o que o da Yokiko faz. Mas eu não acho que vai fazer os dois. Eu acho. Tomara que faça, né? Tomara que faça os dois. Então, mano, eu gostei muito desse poder de rocha. Sério, eu amei esse poder. Até agora é o meu poder favorito da imagem, até agora é do vídeo. Então, mano, bora pro próximo poder, porque eu não quero enrolar vocês. Vocês querem ver novidades. Mano, quem entendeu esse novo poder aqui é uma Kunai. Só que tá meio apagada, porque a print que eu tirei tá meio apagada. Mas daqui é uma Kunai, pra quem tá conseguindo ver direito. É só ver essa Kunai daqui, que dá pra ver melhor essa Kunai, ó. Só ver ela, que dá pra ver muito melhor ela. Mano, eu gostei desse poder, por quê, mano? Porque eu gosto muito de Naruto, mano. E só quem gosta de Naruto vai amar esse poder. Não só, né? Talvez muitas pessoas vão amar esse poder. E também quem gosta de Boruto, né? Porque tem muita gente que gosta de Boruto. Então, mano, foi esse o poder. Bora pro... Então, foi esses os poderes que eu fui mostrar. Então, valeu, falou e tchau. Mentira! Não é tchau, não. Ainda tem mais. Sei lá. Talvez tenha mais, sei lá. Pô, mais dois. Talvez. É, mais dois, eu acho. É, vai ter mais dois. Mano, gostei do poder da Kunai. Eu não vou dar spoiler. E esse é o próximo poder. É o poder das 100 espadas. Do chão. Isso tem algum... Alguma coisa... Alguma coisa que faz sentido aqui? Não. Não tem nada que faz sentido. Oh, é impressionante. Só eu que notei. Tem uma coisa que eu notei, mano. Que o poder... Olha aqui. O poder é assim, mano. Ele só tem uma... Ele começa. Não... Aí dá pra usar infinitamente. Vou dar um exemplo. Você tá perdendo lá. Aí depois... Dá pra usar de surpresa. Porque quando você joga o modo online... Aí o cara não vai ver os poderes que você tem, né? Então, mano... O poder da espadinha eu gostei. Muito. Então, bora pro próximo poder. Que eu tô muito ansioso. O poder da espadinha é o que eu mais gostei até agora. É sério. É o que eu mais gostei. Dá pra fazer o Oru Timaru, né, mano? Com esse poder. Quem não gosta do Oru Timaru? Não. Ninguém gosta. Quase ninguém. Porque ele é muito nojento. Só quem vê Naruto sabe. Mano, eu gosto. Mas eu gosto um pouquinho dele. Dá pra fazer ele. Assim. Desculpa aí, mano. Eu gostei muito do poder. Mano, então bora pro próximo poder logo. Sem enrolações. Porque eu não quero que o vídeo fique muito longo, né? Porque eu quero falar um negócio muito importante no final. Esse poder aqui é muito bom pra quem gosta de Superman. Esse poder aqui é o raio laser do Darkar, mano. Quem não gosta do raio laser do Darkar? Eu não gosto do raio laser do Darkar. Mas, mano, pelo menos tem agora. Dá pra você fazer o Superman perfeitinho e bonitinho lá. Na sua criação de personagem. Mano, agora... Mano. Dá pra você fazer o Ciclope também, né? Mano. Comenta aí nos comentários qual o poder que você mais gostou. Mano, tomara que eu goste. Eu vou dar a minha opinião. O poder que eu mais gostei é o da espada. Que sai do chão. Porque dá pra usar ele infinitamente. Então foi o que eu mais gostei. Comenta aí qual que você gostou mais. Qual foi o poder que você mais gostou. Se você gostou de todos ou se você gostou só de um. Então, mano, bora dar essa notícia. Porque é muito importante essa notícia que eu quero te dar. E muito alegre. Mano, essa notícia que eu quero te dar. É tipo... Bom... O dono do jogo, ele tá pensando em fazer... Não, não. O Erbitro, no canal do Erbitro. Ele disse que talvez o dono do jogo... O jogo esteja quase pronto. Que talvez não passe de uma semana. Talvez não passe de uma semana. E talvez seja quatro dias que o jogo pode lançar. E começa por hoje, eu acho. Eu acho que vai começar por hoje ou por amanhã. Mas eu só sei que vai ser quatro dias. Que depois de quatro dias o jogo vai ser... A atualização vai ser lançada. Mano, eu não vejo a hora da atualização do jogo ser lançada. Porque eu amo esse jogo praticamente, né mano. Tô fazendo série dele, então. Praticamente eu amo ele. Mano, olha. Essa notícia... Hum... Mas... Eu acho que alegrou bastante vocês. Me alegrou muito quando eu vi pela primeira vez. Mas, mano. Só pra falar de novo. Vai sair menos de uma semana. Então, espere que essa semana vai sair a atualização. Não importa qual dia. Mas em algum dia vai sair a atualização desse jogo. Então, fique atento aí na sua loja de aplicativos. Porque aí... Você... Entra toda a hora. Que você vai... Vai se aparecer lá. Atualizar a Power Warriors. Warriors of the Universe. Tô confundindo. Desculpa. Sério. Mas, mano. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado pelo apoio de vocês. Deixa seu like. Se inscreve no canal se você é novo. Então, mano. Eu vou gritar. Grita aí comigo. Se você gostou dessa notícia. Comenta aí. Valeu. Falou. E tchau.